Fala meus amigos e minhas amigas, hoje iremos falar sobre a taxa de câmbio de referência PETAX. Vamos lá estudar um pouco? Tenho certeza que você já ouviu falar dela, talvez você não saiba de alguns pormenores, é a gente que, a gente vai tratar disso, tá? A taxa de câmbio de referência do real por dólares americanos mais utilizada no mercado cambial brasileiro é a PETAX, publicada pelo Banco Central do Brasil, BCB, BACEN, como você quiser chamar. Esse estudo tem o objetivo de descrever as mudanças no cálculo da PETAX e também o enquadramento da metodologia atual a princípios internacionalmente aceitos para a taxa de referência. Beleza? A PETAX é chamada assim por causa da PETAX 800, uma transação do SISBACEN, sistema do Banco Central, usada durante muitos anos pelo público para consultar as taxas de câmbio. A transação foi desativada em 1º de setembro de 2014, mas o sistema que a substituiu manteve o nome PETAX, já que o termo era de uso generalizado por agentes do mercado de câmbio. Legal? Por aí tá tranquilo, né? A PETAX é utilizada em diversos produtos do mercado de câmbio, desde os contratos futuros de opções de câmbio listados na B3, que é a nossa Brasil Bolsa Balcão, a nossa bolsa, até os contratos derivativos de balcão negociados no mercado local e no exterior. Além de operações financeiras de empresas no segmento de câmbio com entrega física, como a gente viu no vídeo anterior, que é o mercado primário. Beleza? A PETAX também é usada como taxa de referência para contratos denominados em real em bolsa de mercadorias no exterior, tá? Que é o caso aí da Chicago Mercantil Exchange SME, lá nos Estados Unidos. Na prática, também a principal referência de cotação para o público em geral e para pesquisadores e analistas econômicos. Beleza? Tranquilaço? É importante destacar que o Bacen publica diariamente boletins de câmbio contendo cotações de outras moedas em relação ao dólar americano e ao real, mas essas são calculadas a partir de cotações obtidas de provedores de informações, tá? Somente a cotação do real em relação ao dólar americano calculada pelo Bacen. Vamos lá falar um pouquinho da metodologia de cálculo? Olha só. Em 28 de junho de 1999, o Bacen publicou o comunicado 6.815 que detalhava a metodologia de cálculo da PETAX. Essa taxa correspondia uma taxa média ponderada pelo volume das operações no mercado interbancário de câmbio, com liquidação em dois dias úteis obtidas após o expurgo de uma parcela não maior que 5% dessas operações. Beleza? O volume a ser expurgado era definido por meio de testes que utilizavam coeficiente de assimetria de Pearson e tinha por objetivo eliminar possíveis outliers. Os outliers, para quem não sabe aí, são dados que se diferenciam drasticamente é de todos os outros. São os famosos pontos foras da curva. Beleza? Então, é... Deu um branco aqui, mas vai lá. Então, ao longo do período que essa metodologia foi usada, foram editados normativos que alteraram, incluindo o expurgo de operações, tá? Entre instituições do mesmo conglomerado financeiro, operações de passagem de linha e de giro financeiro. Para a publicação, a média ponderada calculada diminuía-se 0,0004 para obter a compra e somava-se 0,0004 para a venda. Dado o grande crescimento do mercado de câmbio brasileiro, ocorrido a partir de 2004, em função da maior inserção do Brasil no cenário global e que levou a mudanças estruturais no mercado financeiro nacional, conforme mostramos lá no vídeo anterior, tá? Se você não viu o vídeo anterior, por favor, vai lá e vê, tá? Houve a necessidade de uma mudança muito mais abrangente da metodologia de cálculo da Petax, a fim de garantir, gente, a sua representatividade. Beleza? Desse modo, a partir de julho de 2011, conforme o dispositivo na circular 3.506, de 23 de setembro de 2010, a Petax deixou de ser calculada como média ponderada de contratos interbancários de câmbio e passou a ser calculada como a média das cotações apuradas pelo Bacen a partir de consultas aos dealers de câmbio. Beleza? Então, gente, é o seguinte, o Bacen consulta os dealers em 4 momentos de alta liquidez no mercado de câmbio, tá bom? Cada consulta pode acontecer dentro de um intervalo de 10 minutos, tá? E depois de aberta a janela, os dealers têm dois minutos para enviar suas cotações, tá bom? O horário exato das consultas é determinado aleatoriamente pelo sistema Petax dentro dos seguintes intervalos ali, tá? A primeira consulta entre 10 e 10 e 10, a segunda consulta entre 11 e 11 e 10, a terceira consulta a gente vai acontecer entre meio-dia e meio-dia e meio-dia e a quarta consulta entre 1h e 1h da tarde, beleza? E aí sim, sai a Petax final. Cada dealer, gente, informa uma única taxa de compra e uma única taxa de venda referentes às taxas do real contra o dólar americano praticadas no mercado interbancário no horário de início de cada janela, tá bom? Conforme estipulado pela circular 3.506 de 2010. Do conjunto de taxas recebidas pelo Bacen são excluídas duas maiores e as duas menores, tanto para compra como para venda. E aí é o que acontece, calcula-se então uma média simples das taxas restantes em cada ponta, lógico, compra e venda, tá? Essas taxas médias, gente, são então divulgadas pelo sistema Petax em 4 boletins referentes a cada uma das consultas. Antes de publicar cada boletim, o sistema Petax verifica se as taxas médias estão de acordo com as taxas praticadas no mercado interbancário no horário da abertura da janela. Finalmente, a Petax do dia publicada em um quinto boletim é o resultado da média simples dos quatro boletins que saíram, tá bom? Tá tranquilo aí? Qualquer coisa, deixa nos comentários sua dúvida. Toda a comunicação entre o sistema Petax e os dealers de câmbio se dá por meio da mensageria do Bacen. A participação dos dealers no cálculo da Petax é avaliada mensalmente. Um desempenho insatisfatório, com mais de 50% de cotações excluídas no cálculo do período de avaliação, leva ao descredenciamento do dealer no período seguinte, conforme previsto na carta circular 3.601, 2013. Isso aí é para não ter muita focatrua, né, gente? Então, vamos lá. A adequação da Petax aos princípios da IOSCO, tá? Para quem não sabe o que é a IOSCO, é a International Organization of Securities Commissions, tá? Que publicou, em julho de 2013, o relatório Principles for Financial Benchmarks, tá? No qual lista princípios que devem ser seguidos pelas instituições que publicam taxa de referências ou benchmarks utilizadas nos mercados financeiros, tanto para juros como para câmbio, beleza? E aí, gente, segundo a IOSCO, a aplicação dos 19 princípios descritos em seu documento deve ser feita de modo a respeitar as particularidades de cada mercado, cuja taxa de referência se pretende apurar. Desse modo, é recomendado que o arcabouço delineado pelos princípios seja utilizado pela instituição responsável pela divulgação da taxa de referência como um guia, tá? E não como uma lista de critérios a ser cumprida em sua integralidade, tá bom? Os princípios estão separados em quatro temas, tá? São quatro temazinhos. Governança, qualidade de taxa de referência, qualidade da metodologia aplicada e prestações de contas. Então, gente, é o seguinte, em relação à adequação aos princípios relativos à governança, a forma de cálculo e divulgação da PTAX é publicada amplamente, conhecida pelos participantes do mercado. Qualquer mudança em seu cronograma, como, por exemplo, em datas com períodos mais curto, mais curto de funcionamento, no caso, do mercado, é sempre divulgada com antecedência por meio de comunicados. Com certeza vocês recebem todos esses comunicados, tá bom? Além disso, os dealers de câmbio são avaliados pela sua participação no cálculo da PTAX. A lista de dealers é publicada e pode ser consultada, sim, a qualquer momento, na página do BACEN. Beleza? Só ir lá. O cálculo é feito de maneira automática pelo sistema depois de recebidas as cotações. Não há, portanto, decisões discricionárias no processo de cálculo, tá? Não tem como intervir. Beleza? Os riscos operacionais relativos ao cálculo e a divulgação dos boletins foram mapeados e é uma previsão de procedimentos a serem adotados em caso de contingência, tá? Incluindo equipamento de informática somente para essa finalidade. A gente sabe que esses servidores são gigantescos, né? No que diz respeito à qualidade da taxa de referência, a atual metodologia reflete acuradamente as condições de mercado observadas no período de cálculo. A PTAX atualmente é uma taxa calculada por meio de submissões e o resultado de cada boletim é verificado em relação às taxas de operações realizadas no mercado interbancário no momento da abertura de cada janela, tá bom? Então, gente, falando pra cacete aqui. Além disso, há monitoramento constante pela mesa de câmbio do Bacen do cálculo dos controles internos implementados pelo sistema, tá? Sobre a qualidade da metodologia, antes de a mudança ser efetivada em julho de 2011, o cálculo atual foi amplamente testado, tanto internamente quanto a participação dos dealers, tá? Além disso, qualquer mudança no cálculo é objeto de normativo publicado com antecedência adequada, tá? Não dá pra mudar o cálculo e dizer amanhã vai ser assim. Não, não pode, tá? A metodologia utilizada atualmente, incluindo o papel a ser desempenhado pelas instituições que submetem cotações eventuais e eventuais punições por desempenho insatisfatório, é descrita em normativos públicos de fácil acesso, tá? O canal de comunicação utilizado para informações das cotações é extremamente seguro, tá? Sendo mesmo utilizado pelo sistema de pagamentos brasileiro, que é o SPB, tá bem? Finalmente, gente, pra terminar, em relação à prestação de contas, o canal oficial de atendimento ao público do Bacen pode ser usado por qualquer participante, tá? Você, eu, qualquer um do mercado e pela população em geral para solicitação de informações e para reclamações, tá? Adicionalmente, os procedimentos relativos à PETAC são de objeto de monitoramento e de auditoria, tanto interna como externa, e o banco de dados e o log do sistema são permanentes, beleza? Então, assim, além de o cálculo atual da PETAC se enquadrar na maior parte dos princípios recomendados pela IOSCO, o fato de a taxa ser formada em quatro consultas cujos horários são aleatórios, e não em uma consulta única em um horário fixo, como é comum, né, em algumas taxas de referências internacionais, faz com que a metodologia da PETAC seja reconhecidamente robusta, tá? E amplamente utilizada em contratos financeiros por agentes do mercado de câmbio, beleza? Então, gente, é de extrema importância vocês estarem olhando aí a PETAC todos os dias, quando sai nesses horários entre 10, 10 e 10, 11 e 11 e 10, medir, medir 10, 1 e 1 e 10, porque tem uma grande volatilidade, tá? Ali nesses horários, nesses horários específicos, tá? Tem esses 10 minutos de janela, a qualquer momento entre esses 10 minutos pode estar saindo aí as parciais e a final, tá? Então, quem é operadora, precisa sim estar olhando esses horários para não ser pego no contrapé, tá bom? Eu espero ter ajudado, espero ter tirado algumas dúvidas, teve um pouquinho de curiosidades também, e é isso, gente, um grande abraço, com todo o nosso respeito, Guilherme Moraes, fui!